E aí galera, a gente já está aqui no aeroporto de Palmas, vamos aí para a missão aí de Cruzeiro do Sul, no Acre, longe do Lume, acompanha aí essa viagem aqui em cima da hora. Vamos ali né Marquinhos? Se bora galera! Nós estamos acima da lua Marquinhos. Estamos lá em Brasília já, agora a gente vai destinar o Acre. Bom dia pessoal, estamos aqui todo mundo bagunçado com o funcionário aqui, diferença aqui em duas horas. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Que horário mesmo? Mano, não sei mais nada. Toda vez a vez, toda vez, cara. Alô! É isso aí galera, estamos aqui dando uma voltinha aqui no Acre, né, com esse lá nos pontos, a gente vai ali na academia agora, a gente está procurando uma aqui. Encontramos aí a academia, bem vintage, achei legal aí. Fechamos aqui a academia, foi demais galera, vamos lá, vamos lá. Dá uma volta. É isso aí rapaziada, já chegamos aqui no palco, vamos iniciar aí a passagem de som. Iniciar o Soul Check aqui com os meus brothers, estamos perto de casa hoje, hein? Estamos, mano, do lado. Do lado, hein, irmão, hoje de casa? Sim, só pegar a balsa. Chega ligeiro. Chega ligeiro. Estamos perto hoje, hein, Marquinho? Pertinho, viu? Aqui é só chamar o Uber. Acabou, chega. Dá dez contas aliás. É, realmente. Vou começar o Soul Check, hoje de marco o J100-900, retorno aí, monitor, 516, vamos lá. Iniciar o Soul Check. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O chão bateu, as cerdas se abri, os alunos de Deus vão descer e subir O teclado com o maestro Marcos, o cabelo mais top de todas as barras do Brasil. Na guitarra, meu amigo Léo. O teclado com o maestro Marcos, o cabelo mais top de todas as barras do Brasil. O teclado com o maestro Marcos, o cabelo mais top de todas as barras do Brasil. Você me tregará, minha sonha tirei. Vamos, diga bem! Vamos, diga bem! O meu lugar, você me tregará. Minha sonha tirei, minha vida dos meus sonhos. Olha só, o dozeiro é no sul! Olha só, o dozeiro é no sul! Oh! O pastor recebeu aqui um presente. Meu amigo Luquinha aqui, brocando Com fome, ronzinho aqui na pizza Nós nem gostamos, né, Rolando? A irmã aqui, ó, preparou tudo aqui pra gente Ele mal carinho, tá qualidade Isso aí, irmão Isso aí, galera Finalizamos aí a nossa missão no Acre Já vamos Pegar o voo E destino a lajeada Tocantins, a gente toca lá amanhã E depois a gente desce pra Santa Terezinha Tocantins pra tocar lá Então fique ligado e acompanhe Que isso vai rolar Vou voltar pra cá, Deus do céu